Primeiro ponto que eu quero falar pra você já hoje aqui na nossa aula será a pergunta que muitos donos de cães me fazem Caio, será que eu dou conta de ensinar meu próprio cão? As pessoas às vezes têm muito medo de não dar conta do recado acham que não vão conseguir treinar o próprio cão e por que isso acontece? Você só sente isso pela realidade que você está vivendo hoje aí na tua casa com o seu cão é por isso que você pensa dessa maneira que é algo impossível de se atingir, a educação daquele cão é claro, você olhando hoje a realidade o teu cão tocando terror, bagunçando, rasgando lixo fazendo xixi e cocô por todos os lugares da sua casa sujando aí a tua casa toda pulando em você o cão descontrolado quando vai sair pra passear na rua se você começar a olhar só pra isso no seu cão você vai acreditar sim que você não vai dar conta do recado eu também acreditaria nisso só que o que acontece? você só tem esse sentimento, acredite nisso por causa desse momento presente que você está vivenciando aí na sua casa com o seu cão é só por isso mas não acredita nisso você tem essa sensação que não vai dar conta mas não acredita nisso porque isso é uma grande mentira aliás você é a pessoa mais recomendada você é, você mesmo é a pessoa mais recomendada pra educar o próprio cão você sabia disso? quem sabia disso? você é a pessoa mais adequada por quê? é claro que nós alguns de nós algumas pessoas contratam adestradores de cães e adestrador de cão tem o papel dele muito importante também só que você tem que parar pra pensar o seguinte qual que é o objetivo de você também contratar um adestrador? qual é o objetivo final do adestrador também? é fazer com que o cão te obedeça é fazer no final das contas em todas as situações é o cão obedecer a quem? ao adestrador? não o objetivo final é o cão obedecer ao dono dele então você é o dono do seu cão? você é a pessoa mais recomendada pra adestrar o seu próprio cão então para e pensa só numa coisa você tem que tirar a mentira da cabeça dessa realidade que você está vivendo hoje porque isso não condiz com a verdade tá? você é a pessoa mais recomendada porque você tem mais vínculo com o cão é por isso também quanto mais vínculo a pessoa tem com o cão muito mais fácil fica pra preparar o cão a obediência desse cão pro dia a dia pro cotidiano da vida ora se você tem um vínculo maior um relacionamento mais estreito o cão te conhece e faz uma leitura muito melhor de você o cão ele lê você como uma máquina de raio-x vamos dizer assim como um scanner um computadorzinho ali a mente dele ele percebe o seu humor as suas expressões a sua forma a sua postura ele faz uma leitura corporal sua logo quanto mais tempo ele está ali vivendo com você no dia a dia mais do que uma pessoa que vem poucos dias da semana na tua casa você está todo dia ali com o cão ele vai pegando o seu jeito ele vai lendo você ele vai sentindo você e isso fica muito mais fácil porque quando você precisa se comunicar com ele a comunicação penetra muito mais fácil por mais que hoje esteja difícil o relacionamento entre vocês mas ele consegue perceber o cachorro não é bobo ele lê você ele sabe o que pode e o que não pode é claro que ele vai testando você no dia a dia e vai vendo opa eu posso avançar um passinho a mais nesse mau comportamento aqui está dando certo meu dono está passivo não faz nada a respeito disso fica paradão aí vendo a banda passar opa vou continuar vou continuar vou ganhar no campo vou ganhar no campo e assim ele vai agindo com você e detonando o relacionamento mas por quê? porque ele não é bobo ele vai fazendo a leitura então só que de tudo isso você sabendo passar a comunicação certa e clara ele vai absorver muito mais rápido porque ele entende já você muito mais agora para isso você vai precisar do que? você vai precisar de um conhecimento técnico você precisa ter uma metodologia você precisa de conhecimento não tem mágica para treinar cachorro não tem dar uma dica me dá uma dica Caio não tem dar uma dica adestramento preparação de obediência canina preparação da comunicação para você viver bem com o cão 15 anos da vida dele não tem uma mágica ou uma dica é estudo mas é um estudo simples você só precisa parar para escutar o Caio vem comigo que você passa de ano é claro claro que eu vou falar do meu trabalho aqui é óbvio né eu estou aqui para ajudar você eu consigo fazer isso já consegui com várias pessoas e a prova disso que eu estou falando que é real que você mesmo dá conta já respondendo definitivamente essa primeira pergunta que me fazem será que dou conta de ensinar meu próprio cão? eu vou mostrar para você agora uma pessoa que ela tinha medo de não dar conta essa pessoa ela tinha medo ela achava assim poxa vida será que eu vou dar conta de treinar o meu próprio cão? se vocês quiserem depois porque eu trago a verdade aqui eu não fico de brincadeira com conversa fiada depois você pode procurar no meu canal essa mesma pessoa que eu vou mostrar tem uma entrevista com ela completa ela falando exatamente isso que ela tinha medo de não dar conta do recado só que aqui você vai ver o resultado dela foi uma pessoa que conseguiu o que levaria seis meses de resultado com o cão na obediência em apenas 30 dias ou melhor esse me surpreendeu ele levou 15 dias e eu vou mostrar para você agora uma pessoa que tinha medo de não dar conta também tá? então vamos assistir um vídeo bem rápido aqui é isso? foi 30 dias porque eu fiquei é eu fiquei uma semana ou duas abandonei os cachorros duas semanas quando eu perguntei para o pessoal e você foi uma das pessoas que lá do grupo falou eu já estou tendo resultado nos 30 primeiros dias do curso já tenho resultado aqui você não tinha me falado isso então quer dizer que você levou menos tempo então tem menos de 30 dias de treino o seu cachorro que nós vamos mostrar para o pessoal aqui o resultado andando devagar e indo junto a primeira chamada é isso aí turma linda vocês viram aí ops bati aqui no tripé vocês viram aí o Nelby ele tinha muita preocupação ele achava que não ia dar conta do recado e hoje os cães dele estão super obedientes ele tem dois esse que vocês viram aí no vídeo é um viral latão um SRD raizão de na época 5 anos de idade ele começou com 5 anos o cachorro depois de adulto depois de velho a treinar aliás isso é uma dúvida que daqui a pouquinho eu vou falar também sobre a idade dos cães muito obrigado pelos alunos que estão aí sempre prestigiando a gente também o Anderson Moraes o Guilherme Souza e outros que estão aí pelo chat eu só vi alguns mas eu sei que tem mais gente aí muito obrigado você pelo carinho que continua acompanhando a gente vamos para o próximo ponto então só para fechar esse ponto se você vai dar conta você tem que pensar o que o que eu tenho que fazer vamos lá você só precisa de uma coisa acreditar que pode você precisa ter acreditar que pode ter um método ser guiado também porque tem o caminho das pedras não adianta você procurar pessoas que não são preparadas nessa área se não é um cego guiando outro cego vai cair os dois no abismo vai cair os dois no buraco não adianta você tem que saber andar com quem tem o caminho das pedras para te ensinar seguir as instruções e não seguir invencionismo quando você vai seguir um método você tem que dar credibilidade para aquele método se você viu que ele já produziu frutos, resultados com outras pessoas e você seguir naquela trilha no caminho das pedras sem titubear sem duvidar e sem ficar com invencionismo no adestramento tem pessoas que já descobriram já a América no adestramento você só precisa seguir naquela metodologia e esperar que o resultado vai vir para você também você vai dar conta confia no processo de formação do seu cão o melhor ainda divirta-se com ele anota isso se você puder divirta-se com o teu cão no adestramento o método tem o método tem que te oferecer isso diversão com o seu cão e não estresse raiva e agressão contra o cão você tem que se divertir divirta-se com o teu cão e aprenda uma coisa a comemorar micro-resultados na direção certa comemorar os micro-resultados se o cão começou a entender um comando o outro começou a dar os primeiros passos festeja comemora isso adestramento é degrau por degrau não é um passe de mágica mas quando você percebe que está tendo uma pequena modificação no comportamento do seu cão comemora adestramento é para você se divertir interagir com o seu cão e comer o fruto que fruto viver em paz e harmonia com ele todos os dias da vida dele enquanto ele vive no seu lar e você se divertir muito com ele poder marcar a vida por bons momentos ao lado dele e o Nelby é uma das pessoas que seguiu esses meus conselhos ele seguiu além de seguir a nossa metodologia e aplicar o nosso treinamento online o CWD 15x15 então dá para você dar conta do recado sim E aí